Eu sou mulher e sei que na Remax o meu crescimento profissional depende do meu empenho. Eu sou mulher, tenho família e posso conciliar uma carreira profissional com a minha vida pessoal. Eu sou mulher e na Remax tenho a oportunidade de ser financeiramente independente. Eu sou mulher e a formação e capacitação da Remax permitem o meu desenvolvimento profissional. Este ano celebra o Dia Internacional da Mulher, ajudando a mulher que está ao teu lado. Feliz Dia Internacional da Mulher!